E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. O MEC até travou, eu vim pra destravar, esse é o NEO, aqui é sem problema. Ô NEO, não adianta, você não tem química nessa arena. É verdade, hoje o seu ciclo se encerra, porque o NEO é Sante V, arte da guerra. Toma no cu, porque sua rima enverra, mineiro acima do céu, WM, abaixo da terra. É o que você vai fazer, te matando e continuando só por lazer. Um salve pro Ferreira, um salve pro mineiro, hoje cê tá ferrado porque eu sou o ferreiro. Você é um ferreiro, pode parar, não aliado, mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça, cuidado onde cê pisa, eu virei areia movediça. Então é melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o cacto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobro por justiça, eu tô sem malícia, pego o microfone e grito foda-se a polícia. É sobre o deserto, encontrei o oásis e a paz do meu exército, é o hip hop e essas bases. É verdade que quem tem promessa não morre, protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão, quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, não há aliado, ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se empreendendo, o MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não pago de resistência, eu sou a resistência, se é fragança eu sou a extensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso, só com a troca de olhar eles sentem meu compromisso. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada, deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Full HD, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Um, dois, dois, um, before! Você pode gravar a ser o jogador do ano, que se eu tiver no time você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco e você entrar no jogo, não passa do meio de campo. Só pro banyol aqui não sobe no ringue, você tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil, e o nosso UFC não é seu cúcle luta luta. Cúcle luta luta, você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campo, sobre pouco com o meu foco, é a grande área, meu clube é tipo Romário. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro um empate, mas eu pinto o story cross Só que você tá ligado E agora nessa você já tá expulcado Você é um roubaro, então vai ser deputado Se não jogar mais, seu jogador é aposentado Você é um roubaro pra você O cara do J tá na linha Quando eu ia volta, a grota ia pra deputado Jogando você pra em linha É mesmo você ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu ligado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 O Romário já tá expulcado O Romário já tá aposentado Mas nunca consegue apagar minha história Tá ligado que agora se pede pro plano Ele é avançado e não deixa pra depois Ninguém se pudesse que vem em 94 E também não vai ser dentro de 2022 O Romário já tá entendendo o Romário Em 94, devia a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo O Romário já tá no Brasil O Romário já tá no Brasil Eu não souber Não souber Aí, eu souber No Brasil Vai, eu não souber É, eu não sei É, eu não sei Vamos deixar anotado, não, eu tô só a mentirá Mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, tá fazendo isso É, 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 é Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romano e o Bebeto Então eu acho que pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Tá bem que eu sou um jogador completo Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover mão pra lenha Ô, afirão Eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que eu decidiu vou fazer tu sentir o outro É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica? Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Que vai matar um inimigo Fala Já falam no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara O seu cara O seu cara Eu só dou papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão Deus muito obrigado Que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando Meu fazer improvisado A camisa é da Holanda No caminho Só que cê neve ou perde Cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho Quanto eu não amo Porque eu sou mentes de repente Ganho, ganho meu brêmio E vai cair no pique-pain Esse cara é o daio Faz o gol de peixinho Mas sou caçador de zon Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Eu trago aqui na moral Não é pique-pain Cê veste pra mim E paga o pique-pão Aê Cê pega o pau com a rima Que eu faço Por isso que eu pego o mic Na sua mente eu embarazo É pique-pau É pique-pau Esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Eu acelero Pode avisar O meu parceiro Eu falo Pato Rio de Janeiro É o cote do jato Nós é o cote do urubu Aê Viu Se liga na moral Se o rap é mal Vida essa indústria me tal Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficam em volta Aê Cê quer o vento Eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na improvisação Que nós é colitiano E o timão Nota o bigão Aê 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 Eu vou até rica Eu faço free Dessa forma eu faço a rima Multiplicar pra dividir Quer ganhar falando time Só que eu rimo a vera Mato você no Maracanã Depois em Itaquera Aê Eu tamo subi Você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time UCO VARBULU F cooperate O que eu vou fazer No dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As idéias sindicas Eu vou mostrando pra você Também conheço Sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê! Você não entendeu porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Realmente eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas namora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Demorou parceiro, mas você tá ligado que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo o cuticetante Aí você fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui e é falso Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passou o desinteressante Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinteressante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou um pacote que vai cuidar de paligado Meu parceiro que eu possa acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa E a duzentos do vento leva você O vento leva meu Não tá bom, não tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa, meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz pra... Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho E rumo aos seiscentos mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD Obrigado a todos de coração Rumo aos seiscentos mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis, falou